Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples. Basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito, embaixo desse vídeo. Em seguida, vai aparecer um sininho. Você clica nele e seleciona a palavra, todas. Pronto, fácil assim. Só não esquece de dar o seu like e deixar o seu comentário. As águas do São Francisco que nós vamos receber, elas têm as suas limitações. Primeira coisa, o volume que nós vamos receber está disponibilizado, ou toca que a ANA foi dada, para os três estados do Nordeste, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, 26 metros cúbicos por segundo. E desses, para o Ceará, 11,6 metros cúbicos por segundo. E entrando num local que não é o local original de recepção dessas águas. As águas do São Francisco sempre foram... Sempre se teve no projeto que a entrada delas seria pelo ramal do Salgado. Infelizmente, o ramal do Salgado, juntamente com o que é uma parte do ramal do Apodi, que vai para o Rio Grande do Norte, não foi ainda licitada essas obras. Foi prometido hoje que elas serão licitadas até o final do ano, mas ainda não foram licitadas. Então, o que é que fez o Estado? Sugeriu que o lugar de soltar água pelo Riacho dos Portos, que é uma região mais meabrada, uma região mais difícil de encaminhar essa água ao longo do rio, dos rios, foi sugerido que se buscasse uma opção, através do cinturão das águas, onde essa água pudesse o mais rápido possível chegar ao Salgado e daí ao Castanhão. E a expectativa nossa é que essa água chegue ao Castanhão para que possa se alocar. Buscou-se algumas alternativas e a melhor que se mostrou foi através do Riacho Seco, que é um riacho que sai 53 quilômetros a partir da barragem do Jati, e 53 quilômetros do CAC, você encontra o Riacho Seco que joga essa água no Salgado e ela depois vem no Castanhão. Qual a nossa preocupação? Saber, soltando, vamos arredondar, 10 metros por segundo, quanto vai chegar no Castanhão? Essa é uma pergunta que nós não temos ainda a resposta. A outra questão, nós, para evitar, vamos dizer assim, essas infiltrações e outros problemas com essa água que vai ser transportada via caia do rio, a gente definiu, o secretário definiu que essa água que a gente, quando for receber do São Francisco, a gente possa receber essa água no período do inverno, porque o solo já vai estar saturado e nós vamos ter menos problema de retirada ilegal, de fiscalização, uma série de coisas. Então, isso também está definido. Agora, como as águas estão chegando agora no segundo semestre, a gente vai fazer todos esses estudos, a gente vai fazer todo esse acompanhamento e vamos ter esses números, né? E aí você me pergunta, e essa água é só para abastecimento humano? Olha, o São Francisco foi negociado, foi concebido para abastecimento humano, 12 milhões de habitantes do Nordeste, mas a água, ela não tem cor e a água, se você garante o abastecimento, a água, vai sobrar água para usos múltiplos. E a expectativa nossa é que o São Francisco, tendo tanto concluído como está agora, para que ele possa ser utilizado para múltiplos usos. Essa discussão também foi feita hoje no seminário. E qual é a ideia? Vocês terão uma ideia? O São Francisco, ele é um canal que comporta passar cerca de 100 metros cubos por segundo, o eixo norte. Só que a gente só pode tirar essa quantidade de água quando o Sobradinho estiver vertendo. Mas assim mesmo, mesmo que o Sobradinho venha a verter, quase verta esse ano, nós também ainda não podemos tirar essa água, porque nós temos dois problemas. Primeiro, as estações de bombas, a estação 1, 2 e 3 do eixo norte, elas são faseadas. Elas são quatro conjuntos, e cada conjunto bombeia 25 metros cubos por segundo. E dos quatro conjuntos, só um foi instalado. Então, a água que tiver em Sobradinho, nós só podemos bombear 25 metros cubos por segundo. Outro gargado. Os aquedutos, no lugar de serem feitos para 100 metros cubos por segundo, eles foram feitos em dois trânsitos. Então, só tem aqueduto para 50 metros cubos por segundo. Então, qual é a demanda que se está pedindo hoje ao Ministério do Desenvolvimento Regional? Que, pelo menos, ele já prometeu fazer o ramal do Apodi Salgado, vai ser esse ano. Que ele também cite um segundo conjunto de bombas para as estações de bombeamento de São Francisco, para que a gente possa transferir 50 metros cubos por segundo no eixo norte. Porque, com 50 metros cubos por segundo, a gente tem a expectativa de, vamos dizer assim, ter mais água, não só para abastecimento, mas para usos múltiplos, para irrigação, para indústria, para tudo. Então, essa é a nossa demanda. Essas águas chegando, essas águas chegando, a gente vai saber como alocar. Outra questão, custos. Nós estamos ainda numa discussão muito grande. Há vários anos se vem discutindo isso, amigo, federal, de como será a estrutura institucional da gestão dessas águas. Quanto vai ser o custo? O governador não assinou ainda o acordo. O Bruno, quando for falar, ele vai precisar um pouco mais sobre o custo. Mas o governador está um pouco temeroso, porque ele está sem saber quanta água vai chegar dos 10 metros por segundo. Quanta água vai chegar no Castanhão, desses 10. Quanto vai ser a perda de trânsito? Então, ele disse, olha, eu não vou pagar uma água, nossos usuários não vão pagar uma água, sem saber quanta água a gente vai perder e quanta água a gente vai receber. Então, a gente precisa de um período de experiência. A gente precisa que o governo federal também seja co-partícipe do custo dessas águas e que a gente tenha um período de carência de 5, sei lá, 10 anos era o ideal, e essa água vá sendo cobrada percentualmente. Então, isso ainda está em negociação, isso ainda está em andamento. Não posso dar uma ideia a vocês ainda como isso vai ser feito. O que eu tenho a dizer é que o principal custo dessa água é energia e que os canais têm áreas, ao longo desses canais do Eixo Norte, têm áreas que foram desapropriadas e também sistemas elétricos, subestações, releito de transmissão, que vão permitir que você possa instalar ali usinas de energia solar. Então, a ideia é que se possa instalar várias usinas de energia solar e isso ser para ajudar a diluir o custo da energia, da transmissão, da utilização da energia na transferência dessa água do Eixo Norte. Então, eu estou dando um panorama geral.